Olá, crianças, tudo bem? Bem-vindos à nossa aula de Geografia. Hoje nós vamos trabalhar as páginas 123, 124 e 125 do livro de Geografia. Nós vamos comparar as fases de crescimento, quando a gente pode observar um menino bebê e um menino com a idade de 7 anos. Olhem as diferenças entre as duas imagens. Agora olhem a minha imagem, eu bebê e uma imagem minha de quando eu tinha 7 anos. Percebam, todas as crianças quando são bebês, elas usam fralda, mamam na mamadeira, precisam de ajuda para se alimentar, tem dificuldades para andar, precisam de ajuda para andar, até aprender a andar, precisam de ajuda para muitas coisas. Quando você tem 7 anos, você já sabe tomar banho sozinho, você já sabe se alimentar sozinho, você já não usa mais a mamadeira, você já não usa mais a fralda. Isso acontece nas diferentes fases da vida da gente. Então, aí nós temos a imagem novamente de um bebê e de um menininho de 7 anos. Quando você compara a sua fotografia bebê e a sua fotografia com 7 anos, você vai ver as mesmas diferenças, porque o ser humano, ele vai passando por todas essas fases da vida. Enquanto ele é bebê, ele precisa de muita ajuda. Com 7 anos, ele vai precisando de menos ajuda. Aí, nós vamos fazer uma atividade prática, onde eu vou pedir para a professora Fran fazer uma atividade comigo para ver o meu tamanho. Para isso, nós vamos utilizar uma folha de papel. Eu vou deitar nessa folha de papel e nós vamos traçar qual é o meu tamanho. Essa brincadeira é muito divertida. Você pode fazer em casa com a sua mãe, quando você deita em cima de uma folha de papel, aí a gente vai riscar em volta do seu corpo para identificar qual é o seu tamanho. E na sala de aula aqui do nosso livro, a professora da professora fez essa experiência. E ela conseguiu riscar o tamanho da Bia, da Luciana, do Lucas, da Mariana e do Davi. Ela percebeu que a criança mais alta era o Lucas e a criança mais baixa era a Mariana. E aí, ela resolveu, então, fazer um gráfico. O gráfico é isso aqui. E ela registrou nesse gráfico as crianças do tamanho maior para o tamanho menor. Esse gráfico fez com que ela observasse melhor o tamanho das crianças da sala. E aí, você vai olhar esse gráfico junto comigo agora e vamos identificar esse gráfico. Vamos lá. Quantos alunos são mais altos que Mariana? Observem o gráfico. Nós temos Mariana é a cor marrom ali. Ela é a menor da sala. Então, todas as crianças que estão antes dela são maiores. Então, nós temos quatro crianças maiores que ela. Quantos alunos são mais baixos que Lucas? Lucas está representado com a cor vermelha. Todos os alunos que estão depois dele, pelo gráfico, são menores que ele. Então, nós temos quatro crianças menores que Lucas. Quem é o aluno mais alto? Olhando ali no gráfico, eu já consigo ver que o aluno mais alto é o Lucas e o aluno mais baixo é a Mariana. Muito bem? Então, esse gráfico ajudou a organizar melhor os meus resultados. Agora, fiquem com a minha experiência que você vai fazer em casa também com a sua mãe e com o seu pai. Tchau, tchau!